Música Quase 600 candidatos se inscreveram para participar da seleção da primeira turma de mestrado do IFRN. As informações do processo seletivo para o programa de pós-graduação em educação profissional a gente traz na edição de hoje. E você vai ver também. A partir dessa edição a gente começa a exibir a série de reportagens IFRN sustentável. Você vai conhecer as ações do Instituto que já estão ajudando no equilíbrio entre desenvolvimento e preservação da natureza. Reforço, alunos novatos que vão começar o semestre letivo começam a se familiarizar com a rotina por aqui. Foi o Seminário de Integração. Idiomas, um grupo de alunos e professores está colocando em prática o espanhol visto em sala de aula. Cultura, a magia do teatro no campus Natal Central. No encontro com o artista, os alunos conheceram o espetáculo Salvo Conduto. O IFRN em pauta está no ar. Música Olá! As inscrições para o programa de pós-graduação em educação profissional do IFRN terminaram nesta semana. Esse é o primeiro curso de mestrado oferecido pelo Instituto. As inscrições superaram as expectativas de acordo com o balanço feito pela coordenação do programa. A partir de agora, os candidatos devem ficar de olho nas etapas da seleção. Quem traz essas informações para a gente é o repórter André Araújo. Foram mais de 500 inscrições no mestrado em educação profissional do IFRN. A partir de agora, os candidatos ficam aguardando as próximas fases da seleção. E é justamente para falar que fases são essas as datas e o início das aulas do mestrado que vamos conversar hoje com o professor Dante Henrique Moura, o coordenador do programa em pós-graduação em educação profissional. Olá, Dante! Olá! A partir de agora, com as inscrições encerradas, quais serão essas próximas fases? Bem, as inscrições se encerrando, o candidato agora deve ficar atento para a data da prova escrita. Agora, antes disso, tem outra fase importante, que não depende de nenhuma atividade do candidato, mas ele consultar a página do programa, que é a homologação das inscrições, que ocorrerá no dia 29 de abril. E, depois disso, se preparar para a prova escrita, que será no dia 9 de junho. Houve uma pequena retificação do edital, em função do número de inscrições bastante elevado. Nós alteramos a data da prova escrita, que seria no dia 10 de junho, uma segunda-feira, e vamos fazer no domingo, para que a gente possa ter todo o prédio dedicado, aqui do Campo Central, dedicado apenas a esta atividade. Então, a prova será no dia 9 de junho, domingo. E, depois da prova, os candidatos classificados vão para a fase da entrevista, é isso? Depois da prova, temos mais duas fases. Os candidatos aprovados, na primeira fase, que é a prova escrita, irão para a entrevista. Para a entrevista vão aqueles candidatos cujos projetos tiverem sido analisados positivamente, que é a segunda fase, é a análise do projeto. Então, prova escrita, análise do projeto. Os candidatos que passarem na prova escrita e cujos projetos também sejam aprovados, vão para a entrevista. E, para marcar essa inauguração do mestrado, o IFRN vai realizar o segundo coloquio nacional, a produção de conhecimento e educação profissional. E as inscrições já estão abertas, quem pode participar desse evento? Bem, essa é outra atividade importante, que vai marcar o início do funcionamento do nosso programa de pós-graduação e educação profissional do IFRN. É o segundo coloquio nacional, a produção do conhecimento e educação profissional, que vai ocorrer exatamente na semana que antecede o início das aulas. As aulas se iniciam no dia 12 de agosto e o coloquio será de 6 a 9. O coloquio é um evento aberto para toda a comunidade acadêmica nacional. E a gente espera que tenha a maior participação dos estudantes de pós-graduação em educação, tanto do estado do Rio Grande do Norte, como da região Nordeste e do país. E também aqueles profissionais que atuam na educação básica, principalmente aqueles que atuam no campo da educação profissional. O coloquio é aberto, inclusive, para submissão de trabalhos. As inscrições estão abertas desde o dia 1º de abril e vão até 31 de maio, com inscrições de trabalho. Com a retificação do edital do mestrado, o resultado final da seleção será divulgado no dia 30 de julho, através do endereço eletrônico www.ifrn.edu.br.ppgep. Após o resultado divulgado, os aprovados devem efetuar a matrícula entre os dias 31 de julho e 5 de agosto. Bom, e continuam abertas as inscrições para o Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania, o Proitec. Os alunos que cursaram todo o ensino fundamental em escola pública têm até o dia 28 deste mês para entrar no endereço ingresso.ifrn.edu.br. Além de preencher a ficha de inscrição online, os alunos precisam confirmar a inscrição no programa, entregando o documento de identificação com foto e CPF entre os dias 20 e 24 de maio, nos campos para os quais se inscreveram. A taxa de inscrição, de R$ 20,00, deve ser paga até o dia 29 deste mês. Todas as outras informações você confere no site do Campus EAD, que é o portal.ead.ifrn.edu.br. E uma iniciativa da Direção Acadêmica do Campus Natal Central está fazendo com que quase 400 alunos novatos dos cursos técnicos integrados comecem a se sentir em casa aqui no IFRN. O Seminário de Integração envolve atividades letivas e esportivas. Além de revisar os conteúdos do ensino fundamental, eles se familiarizaram com a rotina do Instituto. Em virtude da greve que ocorreu em 2012, o primeiro período letivo de 2013 vai iniciar apenas no meio do ano. Com isso, uma ação chamada Seminário de Integração envolve 17 professores, promovendo agora, no mês de abril, aulões nas disciplinas de Matemática, Química, Física, Língua Portuguesa e Biologia. Um primeiro e importante contato do aluno com o Instituto. A gente, quando sai da escola pública, nossa escola antiga, a gente sai com a cabeça meio que despreparada, né? O ensino daqui é totalmente diferente. Isso já vai preparando, já, pra gente ter uma noção de que quando entrar aqui, já está nivelado com o ensino daqui. As aulas são bem preparadas, tem conteúdos que a gente já viu no ano passado, junto com conteúdos que a gente ainda vai ver. Apesar de aprovados no processo seletivo, o IFRN recebe alunos de variadas escolas, com metodologias diferentes de ensino. Esse contato inicial, além de promover a familiarização com a rotina do Instituto, está possibilitando um nivelamento dos conteúdos entre eles. Esses seminários, eles são de fundamental importância para integrar mais os alunos, aproximar mais os alunos da instituição. Esse intervalo de tempo agora é bastante, foi bastante proveitoso, né? Pra nós professores e pros alunos, creio, pros alunos também. O período letivo 2012.2 se encerra agora no dia 26 de abril. Após isso, haverá um recesso de um pouco mais de um mês e as atividades desses novos alunos que foram recepcionados começarão no dia 10 de junho. Para muitos, estudar numa instituição centenária como o IFRN está sendo a realização de um sonho. Alguns já se relacionaram com seus colegas de turma e a vontade de começar é o principal sentimento agora. Era um sonho meu, particularmente, de entrar aqui desde o início do ensino fundamental. E depois do processo seletivo, bem complicado, difícil de entrar, é muito bom a sensação de estar aqui. O IF sempre foi meu sonho. Ano passado eu batalhei muito para estar aqui, então começar as aulas, estou na maior expectativa. Pois é, como você viu aí, as férias no IFRN para alunos e professores começam no dia 2 de maio e vai até o dia 31 de maio. Bom, a questão ambiental é algo que vem sendo bastante discutida pela sociedade. A busca por alternativas sustentáveis para o meio ambiente vem de encontro a uma melhor qualidade de vida. E o IFRN vem desenvolvendo projetos de gestão ambiental que visam conscientizar servidores e alunos para que eles façam a diferença na sociedade em que vivem. E é para saber como podemos ajudar a contribuir para o mundo sustentável, que a partir de hoje vamos conferir uma série de reportagens sobre as iniciativas do Instituto, como a substituição de descartáveis por canecas, coleta seletiva, arborização e reciclagem. Está no ar o IFRN Sustentável. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, cada brasileiro produz em média 1,1 kg de lixo por dia. Em todo o país, diariamente são coletadas cerca de 188 toneladas de resíduos sólidos e a maioria desses resíduos não tem um destino adequado. Mas o que podemos fazer para mudar essa realidade? Um exemplo simples é reduzir o uso de copos descartáveis. Você sabe quanto tempo demora para um copinho descartável como este se decompor na natureza e quais os benefícios trazidos para o meio ambiente ao substituirmos o uso desses descartáveis por canecas como esta? Três anos. Não faço a mínima ideia. Pode demorar mais de cem anos. Umas três décadas. De 200 a 300 anos. Mas aí a questão também de decomposição tem a questão de como ele vai ser descartado, né? Ele entope bueiros, então ele causa realmente um impacto ambiental muito grande. Por ser barato, prático e teoricamente higiênico, o consumo de copos descartáveis vem crescendo em todo o mundo. No entanto, o plástico é o resíduo sólido urbano menos reciclado mundialmente e seu índice de reciclagem no Brasil chega a 20%. Para tentar diminuir o uso excessivo de copos descartáveis no IFRN, entre outras iniciativas, que foi criado o projeto Campos Verde, coordenado por Maria Valiene. O objetivo do projeto é a gente fazer valer a nossa responsabilidade social, né? Que é o quê? Que é proteger o meio ambiente através das nossas atitudes, mudando, fazendo aquela mudança das nossas rotinas administrativas. E o projeto vem mostrando seus resultados. Só na reitoria do IFRN, a economia no uso de copos descartáveis foi impactante. Em 2011, foram consumidos 62.500 copos descartáveis. Com a iniciativa do Campos Verde, esse consumo caiu para 7.500 unidades em 2012. E a meta é baixar ainda mais esse número. Se você evitar o consumo de copos descartáveis, vai gerar toda aquela logística reversa, né? Então, se a gente diminuir esse consumo, então a gente vai diminuir também a sua produção, né? Que também o ciclo produtivo do copo descartável também gera um grande impacto social. A aderência à adoção das canecas distribuídas pelo projeto é grande. E os servidores, como é o caso do secretário executivo da reitoria, Von Claus, reconhecem a importância de evitar o uso de descartáveis. A gente sabe que hoje o plástico ainda é uma realidade presente nas nossas vidas e que contribui significativamente para a poluição do meio ambiente. Então, adotar um copinho desse aqui é uma ação de tentar ajudar o meio ambiente. Von Claus sabe que assim está ajudando a construir um mundo mais sustentável. E não se limita a fazer sua parte apenas no ambiente de trabalho. Na medida que a gente adota o copo e não utiliza outros copos descartáveis, por exemplo, a gente contribui positivamente no sentido de não poluir tanto ou poluir menos. Viu como é simples ajudar o meio ambiente? Então, agora é fazer a sua parte. Evite o uso de descartáveis. Adote um copo e leve-o com você na bolsa, na mochila e faça parte dessa corrente por um mundo sustentável. Na próxima semana, a série de reportagens IFRN Sustentável vai falar sobre as ações para deixar o planeta mais verde. Não perca! O Fórum Estadual de Educação lança nesta semana a série de conferências que vai discutir o PNE, o Plano Nacional de Educação. O IFRN vai participar dessas discussões. A gente traz as informações no próximo bloco. E escute só essa conversa. Você vai descobrir o objetivo desse pessoal no próximo bloco. Até já! E escute só essa conversa.